Em entrevista exclusiva para a TV Litoral Paraná, estivemos conversando com o prefeito de Morretes, Hélder Teófilo dos Santos, falando dos investimentos para o futuro da cidade de Morretes. Ele nos contou sobre educação, cultura, turismo e principalmente a saúde. Um dos assuntos mais polêmicos, a saúde. Tem algo que eu quero realmente, essa oportunidade é ímpar, é colocar. Quando nós fomos prefeito, nos dois mandatos anteriores, nós tínhamos problemas com a saúde. E eu vim gradativamente consertando. Deixamos o último governo, 2008, um hospital em perfeitas condições de funcionamento. Salários pagos, uma condição espetacular de atendimento, uma maternidade que funcionava. Crianças nasciam aqui. Depois que eu saí, o que aconteceu? Fecha-se a maternidade, não nasce mais criança na cidade de Morretes. Ou em Paranaguá, ou Antonino, ou Curitiba, não em Morretes. Essas coisas vieram se arrastando de lá para cá, se deteriorando. Os prédios próprios, próprios municipais, em precaríssimas condições. Não foi feita uma manutenção. Medicamentos nem pensava que existia. Então, o que ocorre? Toda uma situação de herança que nós recebemos está interferindo, é claro. Porque hoje a lei de responsabilidade fiscal, ela é severa. Você primeiro tem que perguntar, a lei permite? Eu faço. Se ela não permite, eu não faço. E quando você diz que não faz porque a lei não te dá essa condição, você contraria muitas vezes a vontade e o desejo de algumas pessoas que algumas coisas acontecessem. Mas se eu fizer de forma errada, daqui a pouco essas mesmas pessoas vão cair em cima de mim e vão me criticar porque eu fiz errado. Então, eu prefiro realmente ser sincero e honesto nessas minhas colocações e dizer, se é possível, eu vou atender. Se não é possível, nós não vamos atender. Aí, vem uma outra situação. Recebemos uma prefeitura que não teve uma prestação de conta em 2012. Uma prestação de conta em 2012. Recursos que foram apurados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, numa vinda deles aqui recentemente, e levantaram os dados e as informações bancárias e constataram que mais de 24 bilhões foram manipulados sem documentação. Isso é grave. E o que eu estou dizendo não é uma situação minha por questões políticas ou qualquer coisa. Está no site do tribunal. É só acessar para que vocês possam ter ideia de como um gestor público não teve o menor cuidado de lidar com o dinheiro público. Então, por isso que eu vejo que as dificuldades que eu tenho hoje com relação à saúde, elas vão ser superadas. Eu tenho certeza. Agora, eu tenho seis meses de governo. Eu não posso consertar quatro anos em seis meses. Eu preciso de tempo. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Estão levantando todo esse movimento sem uma razão lógica. Por que isso? Porque se você levantar o que nós temos hoje de médicos no município, como o de Borretos, eu estou aqui até com a tabela de plantão, de horários de médicos, nós temos oito médicos trabalhando nos postos de saúde. Nós tivemos a oportunidade de contratar um médico agora e levantar as mãos e agradecer a Deus pela vinda deste médico. Porque não tem médico. Você tem dificuldade de contratação. E hoje nós estamos pagando um salário significativo para a contratação do médico. E quero lembrar que se hoje eu... Se lá atrás nós não renovamos uma questão do PSF, que eram dois que existiam, porque os contratos que foram feitos estavam irregulares. Eu não podia continuar com a coisa errada. E isto tudo hoje está já definido, porque antes nós falávamos que havia indícios de irregularidade. Hoje, o tribunal atesta que estavam realmente irregulares e que tinha que ser cancelado. Não renovado. Tinha que ser cancelado. E nós ainda conseguimos levar o contrato há algum tempo para poder não deixar o povo sem atendimento. Agora, nós vamos fazer o que é correto. Retomar essa situação da saúde. A saúde é uma prioridade nossa. Nós estamos recebendo amanhã um secretário de saúde que vem aqui já através de um trabalho que nós estamos fazendo há muito nos dá uma assistência com relação ao hospital. Ele nos está entregando dez camas elétricas que são caríssimas. E essas camas nós já estamos vislumbrando o futuro. Qual o futuro? De reabertura de forma decente e responsável à nossa maternidade. Porque este foi um dos compromissos que eu assumi com a comunidade. Agora, não me julguem num pequeno espaço de tempo. Eu preciso resgatar o tempo perdido e preciso avançar. Eu, inclusive, fiquei maravilhado esses dias porque eu acompanhando o que o Papa falava nessa vinda ao Brasil, ele pregava a harmonia, o entendimento entre os poderes, o entendimento entre as pessoas para o crescimento. E ele, em momento nenhum, se envolveu com a questão política. Em momento nenhum, ele foi muito feliz, ele conseguiu, nessa vinda dele ao Brasil, conquistar, inclusive, outras denominações religiosas. Tamanha a capacidade de visão futurista. Ele não veio pregar discórdia. E o padre dizia, e vai aqui a frase, o santo padre Francisco, Papa, uma árvore que cai faz mais barulho que uma floresta que cresce. Então, nós estamos realmente trabalhando para que essa floresta cresça de forma harmoniosa. Onde a sociedade possa ter todos os anseios delas atendidos. E nós estamos aqui para poder trabalhar. mesmo sabendo que algumas facções querem criar imbecilho para que isso aconteça. Porque é melhor que não dê certo. Mas digo com certeza absoluta. Tamanha a fé e a determinação que eu tenho com relação a morredos e o que eu quero, e o que eu tenho de visão administrativa. vou fazer nesta cidade outra vez a cidade mais visitada do estado do Paraná. Que antes nós estávamos em terceiro lugar. Hoje já caiu bastante. Mas vamos retomar essa questão. E vamos dar à sociedade morretense uma cidade boa para viver, para morar, onde as pessoas e as famílias se entendam. Porque vou pregar esta missão de entendimento, de responsabilidade, de trabalho, de avanço. Não de discórdia. Não de tumulto. Não de levantar levantar as pessoas a levar na sua condição de simplicidade ideias que são falsas, que não são verdadeiras. Nós temos um hospital que funciona 24 horas. Nós temos médicos 24 horas. Nós temos oito médicos atendendo os postos de saúde. Inclusive, com uma condição aberta para inscrição de novos médicos. Nós queremos ampliar. Já criamos mais um programa. Que é o programa de saúde da família. O PSF. Então, remédios não faltam. E hoje, eu digo para vocês, em seis meses, nós já estamos avançando. Você imagine em 2014, 2015 e 2016 que é o nosso compromisso. No entanto, a questão da saúde é prioridade para nós. E eu tenho uma preocupação com todos aqueles filhos desta terra. E também daqueles que eu sei que nós vamos atender. Que virão de fora. mas com a condição de atendimento de transporte com ambulâncias eficientes. Inclusive, estamos recebendo uma ambulância também amanhã para o SAMU. Nós passamos agora a responder pelo consórcio da SISLIPA. Já estamos trabalhando em cima disso. Porque eu vejo que o SAMU é muito importante para toda a região do litoral. Inclusive, para Morredes. E desta forma, e com todo esse relacionamento que eu tenho com o governo do Estado, nós vamos atingir esse objetivo de trazer uma saúde diferenciada para o município de Boete, se Deus quiser, para o litoral.